eu tô gravando eu tô gravando Oi, boa tarde eu tenho feito conversas por whatsapp com alguém aí da Santa Fé é sobre viagens pra onde? pra onde você quer é, eu sei que eu vi ali que você tem dia 28 agora e dia 4 para o mesmo local ali pra água Nova Prata ah, sim, sim, sim tá é verdade por aí só um pouquinho eu já vou te dizer aqui qual é o dia que ficou estabelecido pra Nova Prata ah, tá Nova Prata ficou por dia 11 não, não, não vindo, vindo, vindo dia 28 do 1 isso e o mês e a seguinte não seria dia 4 de fevereiro dia 4 é é é pelo menos o que eu é pelo menos o que eu 5 de fevereiro isso aí e agora dia 28 é, mas agora tá muito em cima 28 que dia nós estamos? é, 16 não, é devido aos apagamentos por isso eu não vou deixar ela, gente esse dia 28 aí como é que tá a lotação? dá pra você ver? nós 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 com quantos dias nós saímos? nós temos uma banha de paz de barra ah eu já fui uma ah tá então se eu fosse agora dia 28 eu moro no eu já fui um ah eu já fui eu já fui